Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de como fazer a gestão do seu orçamento familiar. Vamos lá? Primeiramente, meu nome é Wesley Pena. Muito obrigado por clicar e ver esse vídeo. E eu vou tentar te ajudar com o seu orçamento familiar, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre mim. Tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro. Comecei a atuar lá em 2018 com isso. Já ajudei diversos clientes a terem uma noção melhor dos seus dinheiros e também ajudar o mercado financeiro como um todo. Justamente com o conhecimento de uma maneira prática, simples, complicada. Eu acho que falar sobre dinheiro não deveria ser algo difícil, apesar do dinheiro ser um tema complexo. Então é justamente isso que eu tento fazer nesses vídeos e hoje eu vou tentar te falar como você começar a fazer o seu orçamento familiar. E como que você pode começar a fazer papel e caneta? Primeiramente, se você quiser uma planilha para te auxiliar, eu vou deixar um link aqui nos comentários de uma planilha de orçamento familiar e você baixa ela ali, compra ela criada por mim, onde que você vai conseguir preencher ali essas informações do mesmo jeito que eu estou tentando te falar. Mas se você quiser fazer papel e caneta, já vai começar a te mostrar que é um outro mundo sobre esse tema. Tá bom? Vamos lá? Primeiramente no seu orçamento familiar. São quantas pessoas na sua família? Acho que esse é o ponto inicial. Ah, é esposa, você, mais o seu marido, mais três crianças. Duas crianças, uma criança. Ok? Quem são as pessoas que têm renda? Ah, eu tenho renda, o meu marido tem renda. Ou só eu tenho renda, o meu marido não está trabalhando. Ao entender isso, você já consegue começar a entender como que funciona o seu orçamento familiar. Vamos supor, eu trabalho num... você trabalha num... você é CLT. O seu marido, ele é um PJ. Ele é um autônomo. O seu salário é fixo. O dele é variável. Mas como que eu vou fazer o orçamento familiar? Primeiro, qual que é a média do salário dele? Mesmo sendo, durante um ano, que ele costuma ganhar, junta com o seu, a média mensal é fixa, porque você tem um salário fixo, faz a conta desses dois. Botou ali papel e caneta? Conta, soma um, soma o outro. Esse é o orçamento familiar de vocês. Por que fazer o orçamento familiar, meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro dele é o dinheiro dele? As contas são... Se vocês estão casados, as contas são dos dois. Acho que isso é um ponto muito importante e que eu falo para todos os meus clientes. Ah, as contas de água é um que paga só? Se for um só que paga só, eu coloco ele na conta e está tudo bem. Ah não, a conta de água, um paga, o outro mesmo, outro paga. Faz o modelo, junta tudo, funcionam as contas. É melhor, vocês estão casados. E se precisar separar, tal, o nosso curso sobre planejamento financeiro, né? Vai gerar toda essa questão, então o dinheiro vai acabar sendo um dos dois. Ok? Faz assim que vai funcionar mais fácil. Então, pega ali, vê como é que está o orçamento familiar de vocês, até para facilitar se um ficou desempregado, será que o dinheiro que vocês têm agora vai conseguir manter durante um tempo? Ou até para um outro projeto? Ou às vezes você quer sair do seu emprego e começar a empreender? E aí, quanto tempo vocês teriam dinheiro para isso? Então, faz essa conta junto, né, de vocês. Entenda como que está o gasto mensal da sua família. Então, você tem duas crianças, elas têm mil reais de escola, mais material, mais todas essas questões. Então, entenda... Apera a caneta, vamos lá. Escreveu. Quanto que vocês ganham? Agora, quanto que é o gasto de cada um de vocês? Ah, eu e você, você e seu marido, ou você e a sua esposa. Ok? Somou. Só que os gastos não são só vocês dois, né? Tem as crianças. E aí, do outro lado, fazer essas contas. Só de começar a ter isso, você já vai entender, ó. Quanto que nós ganhamos, quanto nós gastamos cada um e outro. Quais são os nossos gastos? Porque vai ter aluguel, vai ter água, vai ter luz, vai ter internet. Tudo isso vai fazer parte do seu orçamento familiar. Ok? Vai ter carro, vai ter gasolina. Então, quando você começa a entender esses pontos, você já vai conseguir fazer o seu orçamento familiar justamente a partir desse entendimento. Então, entenda de onde que está o recurso, some ele junto com as pessoas que estão ali na casa, quem está trabalhando. A questão é, tome muito cuidado com a questão do variável. Então, muitas pessoas que trabalham na áreas comerciais, que têm metas ali sobre o seu desempenho mensal, acabam que usam como o salário médio, o maior mês de salário. Então, vamos supor, eu já dei alguns exemplos disso. Se você tem um salário variável de mil a dez mil reais, você não vai colocar dez mil reais como seu salário mensal. Porque vai de mil a dez mil. Usa um mil. Seja conservador nisso. Por que ser conservador no orçamento familiar, Wesley? Porque se tudo der errado, está dando na pior situação possível. E se melhorar um pouquinho, é muito, é a sensação. Entenda uma coisa. A sensação de perda é muito mais dolorida do que a sensação de ganho. Entendeu? Então, se você perder um pouquinho, vai doer. Se você ganhar muito, não vai ser tão confortável assim. Entenda isso e comece a fazer esse modelo. Se você quiser saber mais sobre isso, usa a nossa planilha aqui. Também tem outros cursos ali. Primeiro, para você aprender sobre investimentos, para entender um pouquinho mais de como isso pode rentabilizar o seu dinheiro investido. Então, clica aqui que também você vai poder ter acesso ao nosso curso. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e manda para outras pessoas aí que querem entender um pouquinho de como elas podem fazer o seu orçamento familiar de uma forma bem simples. claramente terão mais conteúdos. Então, já se inscreve aqui para você receber os conteúdos mais aprofundados sobre isso. Esse vídeo é justamente uma introdução sobre o teu. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.